E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje gang, estou aqui novamente no nosso GTAzinho de todo dia e pessoal, olha só meu carrinho de controle remoto, a minha van de controle remoto, que carrinho top hein meu, esse daqui é o carrinho de controle remoto mais top deste Brasil, quem aí também acha? Explode o like, beleza? Vamos ver aí quantos joinhas a gente consegue no vídeo de hoje, eu me lembro aí ó, que na última corrida que eu postei com essa minha vanzinha aqui de controle remoto, a gente passou já dos 10 mil likes, então pessoal, deixa o likeão sem dó, beleza? Eu vi que infelizmente duas pessoas ali saíram da sessão, eu acho que a internet deles não estava muito boa, e não tem problema não, mesmo assim tem bastante gente jogando aqui comigo hoje ó, olha que coisa linda, partiu! Ô louco, dá pra gente pular, vamos torcer pra que a gente consiga ficar com ele até o final, ah eu vou resetar, será que a gente vai continuar com a van? Boa, vamos continuar com a van, porque na última corrida que eu fiz, eu resetei, e aí eu não estava mais com a minha van, e bom rapaz, e vamos ver se com a minha vanzinha de controle remoto, eu consigo imitar, porque vocês sabem que eu não sou a pessoa mais profissa do mundo com carrinho de controle remoto, mas eu estou treinando pra isso rapaziada, vou só na esquiva aqui ó, vou jogar limpo, vou só na esquiva ó, Nossa, não é por nada não, mas essa minha van aqui rapazi, tá rápida hein, essa minha vanzinha aqui tá rápida tio, e o bom que eu posso, será que eu posso explodir ela também? Ela tem explosivos, deixa eu passar aqui fio, deixa eu passar aqui fio, ó louco, é um pouquinho troll hein, olha só aqui o caminho troll, Eu vou jogar bem limpo, pra ver se eu consigo vencer hoje, e o bom que a gente vai fazer a corrida é só com a nossa, nossa van tunada de controle remoto, ô fio, ô fio, deixa eu passar mano, tá bem louco, e manos, vocês aí que são novos no meu canal, não se esqueçam de se inscrever, Já cliquem aqui embaixo no botãozinho vermelho, aqui embaixo deste vídeo, beleza? Porque a gente posta 4 vídeos novos todos os dias, aqui no canal Olha a vanzinha top, eu resolvi pegar a van, tipo transformar meu carrinho de controle remoto na van, porque a van É tipo o carro mais diferenciado que tem de controle remoto É o mais louco na minha opinião Opa, 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 opa meninão Beleza, tu não pode O que tá rolando aqui, ó Caraca, aqui vai ser complicado Quando começa o parkour pra valer, dá uma bagunçada nas posições Show Foi rapidão, rapidela Ah, o meninão acabou me batendo Eu tenho na verdade muito azar Nessas corridas com o carrinho de controle remoto É isso que acontece, o meninão vai me bater aqui, ó Vai vendo, vai vendo, vai vendo Ah, não peguei velocidade com ele, velho E já que tem um monte de corrida nova pra gente fazer com esse carrinho de controle remoto Vai ter muitos vídeos aqui no canal com ele, beleza, gente? Chamou Tô tentando mitar com ele, rapaziada Passou bonito Calma lá, aqui tem que ir rápido Calma lá, aqui Tem que ir rapidão Se não, a gente não passa não, tio Aê, peguei o checkpoint Tô na primeira posição As minhas posições estão, tipo, bem bagunçadas Do nada a gente fica em first Do nada a gente já sai da primeira posição E eu vi que quem tá com o carrinho de controle remoto não tunado Tá sofrendo um pouco Pra passar Quem tá com o carrinho não tunado Querendo ou não, a gente Sei lá, velho Dá uma Dá uma mexida na velocidade, eu acho A gente colocar o Fazer essa transformação Que na verdade a gente não mudou o motor Essas coisas, né? Continua a mesma coisa Ô, louco Eu posso pular, velho Eu até tinha me esquecido Só que eu acabei jogando o meninão pra fora da pista Ah, eu acho que eu não consigo pegar velocidade É, altitude suficiente Deixa eu ver Ah, merda É que a gente acaba indo muito rápido Eu acho que aqui é melhor não pular, gente Beleza Passei, 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 passei Meu, que sufoco Negócio mó simples, tio Aê, finalmente, galera Finalmente Peguei o checkpoint Será que vai ter alguma parte Que seja obrigada a gente usar o pulo? Porque eu vi que tem bastante gente ali Que não tá com o carro tunado Então se tiver alguma parte pra gente pular Ninguém vai conseguir passar Se não Se não tiver com o carro tunado Só que não faz sentido também Porque Quando o criador do serviço faz a corrida Ele precisa jogar com o carrinho não tunado Então ele não teria como concluir a corrida, né? Então se tem como passar com Com o veículo tunado Tem como passar com o carro não tunado também Eu tô achando bem mais fácil de pilotar Essa van do que os outros carrinhos de controle remoto Vamos nessa, gangue Pegar o check point Padrão Show de bola Tô numa posição horrível aqui E olha que eu nem Eu nem errei tanto Foi só naquela parte mesmo Que Que eu dei uma vacilada de leve Ô, louco, ele pulou Tem que pular aqui mesmo, velho Olha Eu acho que pular é meio arriscado, pessoal Não é por nada, não Mas eu acho meio arriscado ficar dando esses pulos aí, velho Eu acho que eu vou na minha aqui, padrão mesmo Só dando um pulinho de leve, tá ligado? Bem de leve Um pulinho de leve a gente precisa dar, né, gente? Homem não, eu acho que a gente vai mandar o pulo Quer ver? Vou até ficar um meio longe dele Vai aqui, né? Olha Meu A van não quer entrar, não, velho Meu, já que a van não quer entrar Olha a metade Ô, louco Só vem, só vem, só vem Aí, agora passou Eu tava pensando em também dar uma Uma pulada ali no final Mas fiquei com medo, gente De, sei lá, dar ruim Acontecer alguma coisa Ih, pô, que bizarro, velho Eu nem errei tanto A galera tá ficando profícia demais No carrinho de controle remoto Ó, vamos fazer a metade de novo, ó 3, 2, 1 e Nossa, arriscada, hein Pensei que não ia dar certo 3, 2, 1 e Não Caraca, velho Olha onde que eu me meti com esse carrinho de controle remoto, velho Boa, passei Passei mesmo assim Caraca, velho Eu jurava que não ia mais dar certo Meu, catavento eólico mais carrinho de controle remoto O que que a gente tá fazendo da vida? É lógico que vai dar ruim, né, clã? É lógico que vai dar ruim E, gente, eu acho que até me esqueci de falar pra vocês Mas Eu vi na minha toalha do serviço Que vai ter uma sequência Muito louca Daqueles tubos de ferro Que a gente fazia bem antigamente Aqui no GTA Ô, louco Aí de Brokissab Pique Ronaldinho Gaúcho, rapaz Vai ter uma sequência muito louca Que eu acho que vocês vão gostar bastante Tipo um caracol, tá ligado? Uma sequência caracol Bem legal Olha, já dá pra ver Eu acho que vai ser no final Geralmente a galera guarda Essas Esses obstáculos mais épicos pro final, tá ligado? Só vem Só vem Olha o meninão já tá subindo, velho Que safado Sai, meninão Que essa posição aí é minha Olha essa sequência que louca Caracol insano, rapaziada Insano, insano, insano Ih, rapaz Vamos de ré mesmo? Acho que é ruim, velho Sei lá se tem como ir de ré Calma lá, tio Aguenta aí que eu tô Tô virando aqui meu carrinho Minha van Minha vanzinha de controle remoto Aguenta aí Aguenta firme aí que eu tô Tô virando ela, tio Olha que louco Até a gente consegue Não Não, não vai pegar minha posição não Miserável Eu acho que ele não pegou minha posição Ou será que pegou Nossa, tem que ir rápido, gente Porque a linha de chegada A linha de chegada Ela não tá colada aqui, então Yes Tamo junto, galera É nóis A gente teve que ir bem mais rápido ali no final Pra pegar a linha de chegada Manos Gostei bastante mesmo desse skill test Com a nossa vanzinha de controle remoto Jogamos bem demais Só que infelizmente Eu não fiquei em segundão, velho Eu não fiquei na minha posição em segundão Eu acabei travando bastante naquela parte Naquela subida lá Mas como eu falei pra vocês Eu não tenho muita sorte Com o carrinho de controle remoto, gente Não tenho muita sorte Mas Agora que a gente tá com o meu carrinho tunado Eu vou tentar fazer algumas mitadas aí com ele A gente pode pular também nas corridas Então eu acho que vai rolar uma mitadinha aí Quem sabe essa semana ainda, beleza? Então quem gostou desse vídeo, galera Quem gostou dessa corrida hoje Com o nosso novo carro aqui do GTA Que custou nada mais nada menos do que Dois milhões de reais Dois milhões aqui no GTA Esse mini carrinho Custa uma fortuna mesmo Então ó Quem gostou Deixa o like pra fortalecer Também clica aqui embaixo no botãozinho vermelho Se inscreva no meu canal, pessoal Faça parte da minha gangue Porque eu posto quatro vídeos novos Todos os dias aqui no canal Beleza? E é isso, gente Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima e fui! Tchau, tchau!